Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo que rola nos bastidores do maior do Nordeste. O CRB contratou o meia Jorginho, liberando assim o meio-campista Samuel Pires para o Esporte Recife. Com apenas 16 anos, ele se destacou nesta temporada na base do CRB, avançando rapidamente para integrar o time Sub-20. Para obter informações detalhadas sobre o jogador, Globo Esporte conversou com Otávio Augusto, ex-técnico do Sub-17 do Esporte, e atual técnico do time Sub-20 do CRB, e Joanisson Carlos, supervisor da base regatiana. Carlos mencionou que o atleta é natural de Americana, em São Paulo, e chegou a Alagoas em outubro de 2022, vindo do Cosmopolitano SP. Ele rapidamente se tornou campeão estadual com o time Sub-15. Otávio compartilhou suas primeiras impressões sobre Samuel e o que mais o impressionou no jovem atleta. Sem dúvida, a capacidade técnica que ele apresenta é por conseguir materializá-la num contexto de um time até 4 anos mais velho, no Sub-20. A primeira impressão que eu tive dele foi de um cara bem interessante, por ser muito novo, por se tratar de um atleta de personalidade. Ele é um jogador que fala bastante em campo, que se impõe, não se esconde do jogo, que demonstra muita maturidade, muita imposição de querer comandar o jogo, explicou Otávio. No Sub-17 do CRB, Samuel foi vitorioso na Copa Alagoas e no Campeonato Alagoano desta temporada. Ele começou a participar do estadual no Sub-20 antes de se lesionar e, mais recentemente, competiu na Copa Atlântico Sub-19. O treinador do Sub-20 destacou a versatilidade de Samuel em campo, ressaltando suas principais características, incluindo sua liderança. O Pires é um meio campista que joga ali de segundo homem de meio campo, terceiro homem de meio campo ou também de meia atacante. É um cara muito refinado com a bola no pé, usa muito bem as duas pernas. Com uma capacidade de passe, lançamento e chute, além das cobranças de bola parada. Então ele consegue agregar à sua equipe muitas características de construção e circulação de bola a partir dessa peculiaridade. Na última segunda-feira, o CRB anunciou a contratação do meia Jorginho, que estava no esporte, e Samuel Pires foi incluído na negociação, com o clube cedendo 50% dos direitos do jogador ao time pernambucano. Antes de se transferir para o esporte, no entanto, Samuel ainda disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro, representando o CRB. A diretoria rubro-negra já vinha acompanhando de perto o desempenho do jogador nas competições de base. Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo! Até a próxima!